outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela, não é possível, as pessoas dizem. E tu se eleito vai ter que lidar com ela lá no... Pois é, essa gente foi eleita e essa gente você tem que lidar com ela. É uma fake news escabrosa que quando ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro, já pré-eleição, Adamares espalhou dizendo que havia ali exploração inclusive internacional com tortura de que estão no Marajó. Ilha de Marajó, aviso ignorado, da zombaria ao lamento real. O que está acontecendo no Brasil nesse momento onde todos estão focando na Ilha de Marajó? Muitos artistas, pessoas famosas e até mesmo a esquerda começam a falar sobre esses casos da Ilha de Marajó. Mas lembra você que quando nós falávamos isso, eu lembro colocando vídeos da Adamares da luta dela contra esse negócio monstruoso que acontece não somente no Brasil, mas no mundo todo. Aqui nos Estados Unidos nós temos o exemplo da Ilha do Inferno, da Ilha Maldita, do pessoal do Epstein e companhia, como você sabe muito bem. E no Brasil nós temos a Ilha de Marajó. E você viu o próprio Lula dizendo que é mentira, a Daniela Lima dizendo que é mentira, mas ela sempre diz que tudo que é verdade é mentira, e mais outros dizendo que era tudo uma mentira e foi um ataque de toda a grande mídia e de toda a esquerda a todas as pessoas que queriam mostrar o que estava acontecendo na ilha. Alguma coisa aconteceu que eles despertaram e agora eles começam a ver o que está acontecendo, será que vão pedir desculpa ao menos isso? Vamos lá, eu quero mostrar para você alguns detalhes. E cá, o vídeo mais detalhado foi o vídeo do Nicolas, então a gente precisa colocar o vídeo do Nicolas e junto com o vídeo do Nicolas a gente bater um papo sobre o que está acontecendo. Vamos lá. A Ilha de Marajó e o abuso. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Vamos lá. A Ilha de Marajó é algumas coisas que você não sabe. Recentemente uma cantora fez uma denúncia a respeito da Ilha de Marajó e o abuso sexual que acontece com crianças naquele local. Depois disso, diversos artistas e esse tema abalou a internet e todo mundo começou a denunciar o que acontece lá na Ilha Marajó. Eu particularmente acho isso excelente antes tarde do que nunca, mas eu tenho um ponto a fazer. E para isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O ano era 2020 e a Damares, que até então era ministra dos Direitos Humanos do Bolsonaro, lançava o programa Abrace o Marajó. Damares que já denunciava os casos de abuso sexual no Brasil inteiro há muitos anos. E em 2022 fez um vídeo relatando alguns dos casos que recebeu quando estava no Ministério. Para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guilhânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com quatro anos, três anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Bolsonaro disse nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política. É uma guerra espiritual. Basicamente toda a internet naquela época fez isso aqui, ó. Chacota com a Damares por conta das denúncias que ela tinha feito. Inclusive essa foi a reação da esquerda. Eles utilizaram ali a minha foto para poder satirizar, para poder ali brincar com uma denúncia de abuso sexual da Ilha do Marajó. E pessoas como ele ajudou aí a ridicularizar uma denúncia que tinha sido feita pela Damares. É, pessoal, você vê o nível. Você vê o nível de quão baixo é a esquerda. De quão maligno muitos deles são. Janones, poxa, a gente não precisa nem falar dessa peça, né? Um cara que só fala mentira, só cria esse tipo de coisa. E agora? Ignorando, ignoraram a zombaria ao lamento real. Vamos lá. Fala mais aí, Nicolás. Vamos lá. Na época, a deputada Erika Hilton também acionou a PGR contra a Damares, dizendo que eram supostos crimes de tráfico abuso sexual e que era para poder investigar as declarações da ministra. E a mídia também, lá atrás, reagiu dessa forma com depoimento de denúncia da Damares. Um deboche. E se você recebe um vídeo com esse conteúdo, que foi narrado pela ministra, com alis dramáticos, né? Fazendo uma performance ali à frente do púlpito da igreja, para tentar comover aquela plateia e dizer, olha como o presidente da república é perseguido. É perseguido porque ele combate esse tipo de violação de crianças, né? Então, assim, se você olha aquilo, realmente, nossa, que absurdo. Mas teve um em especial que pediu a cassação da Damares, antes mesmo da posse, por conta das denúncias que ela fez da Ilha de Marajó. Quem? Xuxa Meneghel. E não só ela, mas outras figuras, como Marcelo Taz, Patrícia Pilar, simplesmente também pediram a cassação da Damares. E aí que está o meu ponto. Onde estavam essas pessoas aqui, quando a Damares simplesmente estava denunciando o que acontecia na Ilha de Marajó? Elas basicamente estavam em completo silêncio. Por quê? Afinal de contas, a gente só pode apoiar uma causa se estiver do nosso lado. Se for ministro do Bolsonaro, aí eu não vou apoiar. Prova dessa indignação seletiva dos artistas é de que agora, por exemplo, notícia de hoje. Sob Lula, Terra e Anomami teve 363 mortos em 2023, contra 343 em 2022. E eu vou te dar duas alternativas de como os artistas estão agora. Letra A. Eles estão fazendo um vídeo em conjunto com vários outros artistas, assim como fizeram na época do Bolsonaro. Ou letra B. Eles estão completamente em silêncio. Se você escolheu a letra B, parabéns. Você acertou. A Amazônia teve a pior queima em 15 anos. Isso aí, pessoal, que o Nico está falando, é realmente um pouco que a gente falou ontem. A hipocrisia, ela não tem tamanho. O Lula, ele briga com o Israel. Ele diz que Israel é o malvadão que está atacando os terroristas. Mas o Lula nunca falou nada do Maduro, que esse ano, de 6 a 7 mil pessoas foram assassinadas. E aí, chamou o Maduro de genocida? Ele está falando que 30 mil pessoas morreram em Gaza. E há quase o quê? Um milhão de pessoas que morreram na Ucrânia. Ele chamou o Putin de genocida? Não. Então você vê. Agora você vê fotos como a que o Nicolas mostrou, e eu também tenho lá aqui. Fotos como essa. Mortes de Aonami sobem de 343 para 366. Cadê as pessoas dizendo que aí o Lula é um genocida? Então você vê que é tudo picaretagem. Era tudo algo planejado para que eles pudessem denegrir a imagem do Bolsonaro. Era tudo um plano orquestrado. Todo o sistema, todo o movimento para atacar uma só pessoa. O que eles nos acusam? Do gabinete do ódio? Aí você vê o gabinete do ódio. Mais fogo. Você tem hoje mais pessoas morrendo. Você tem muito mais pessoas morrendo na Ucrânia. Você teve pessoas morrendo com o amigo dele, o Maduro. E você vê que é totalmente uma coisa, totalmente diferente. Então não venha dizer que o Lula está preocupado com a humanidade. Ele nunca se preocupou. Esse cara é um rato. Ele é um rato, é um psicopata. Ele não tem sentimento por ninguém. As pessoas têm que entender isso. Vamos continuar com o Nicolas. Porque aqui a gente consegue matar várias baratas com uma paulada só. Vamos lá. E aí eu vou te dar mais duas opções. Os artistas estão fazendo esses videozinhos ridículos. Você lembra do... Salve, Amazônia! Ou eles estão calados. Exato. Estão calados. E por que isso acontece? Porque eles são extremamente seletivos com a indignação deles. Por exemplo, sabe essa menina aqui? É a mesma que está fazendo no CL aqui de Lula. Aí eu te pergunto. Você acha que ela falou alguma coisa da Ilha de Marajó ou apoiou a Damares na época? Claro que não. A Xuxa, que também fez o L. Aqui nós também temos a nossa Tabata, a Tabata Amaral, a Petista. Diz que não, mas é. Olha aí. O que acontece na Ilha de Marajó, infelizmente, não é um caso isolado. É sobre todas as crianças vítimas de crimes absurdos causadas pela pobreza. Putsgrilo, como se a pobreza... Ai, meu Deus! Pobreza! O cara dá vontade de falar palavrão às vezes. Que pobreza! Pessoal, que pobreza! O que tem a ver pobreza com isso? Olha aqui nos Estados Unidos, a Ilha do Inferno, só tinham bilionários. Que pobreza! Meu Deus! Quando a pessoa fala da pobreza, é como se a culpa fosse da criança pobre. Isso não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver com pessoas doentes que têm que ser presas. Não tem nada a ver com pobreza um negócio desse. Ah, meu Deus do céu. Mas é o nível que a gente vive hoje. De acordo com ela, pobreza. Vamos lá. Além de não apoiar, pediu a cassação da Damares. E agora vai um pedido pessoal. Vai no Twitter ou na conta da Xuxa e escreve assim. Cadê você, Xuxa? Pronto. Só isso. Vamos ver se ela vai ter coragem agora de aparecer e pedir desculpa pra Damares. Dito isso, eu quero te falar sobre a gravidade que acontece no Marajor. É muito pior do que você imagina. Em 2006, um acerbispo chamado Dom José Luiz, lá de Marajor, fez uma denúncia pra Comissão de Direitos Humanos na época. Nisso, a comissão designou um servidor pra poder colher as provas. E assim ele fez. Foi até o local, conversou com a mãe da vítima, conversou com a vítima. E a vítima relatou o quê? Que conforme depoimentos da vítima e outros depoimentos, um vereador trancou o cadeado da grade da porta do quarto e também trancou a porta do quarto à chave, forçando a manter relação sexual com uma criança de 13 anos de idade. Esse vereador se chama Roberto Alain de Souza Costa. E eu dei uma pesquisada. Roberto Alain de Souza da Costa, partido PT. Isso aqui é pra poder falar que tudo de ruim que acontece é do pessoal da esquerda e todo mundo da direita é santo? Claro que não. São duas coisas. Nem todo petista, mas sempre um petista. E segundo, é impressionante como a esquerda não consegue se opor ao mal se isso não... Gostei da posição dele, né? Um menino muito inteligente. Nem sempre um petista, mas todos petistas. Inacreditável. Inacreditável. Nem todos, mas sempre é. Sempre é um. Tem que ter um. É inacreditável. Aqui nos Estados Unidos, ontem, um rapaz que eu trabalho com ele, ele chegou a mim e falou, Fábio, eu conheci dois rapazes. E esses dois rapazes, eles falaram pra mim que o presidente novo do Brasil agora é muito bom presidente, está fazendo um bom trabalho. Eu falei pra ele, cara, olha, primeira coisa que você faz, não faz negócio com essas pessoas. Se essas pessoas gostam do Lula, cuidado. Não deixe a sua carteira perto, não faça negócio, cara. Se eles quiserem fazer negócio com você, sai de perto, porque, olha, vão te dar uma volta. Sai de perto dessa gente. O gringo olhou pra mim assim e falou, sério? Falei, não, não tô brincando não, tô falando sério. Essas pessoas querem te dar um golpe. Qualquer pessoa no Brasil que diga que Lula tá fazendo um bom trabalho, que gosta do Lula, que Lula salvou a democracia, sai de perto dele porque é golpe. Você vai ganhar um golpe, vai levar um golpe. Falei pra ele. Ó, diante de Deus, falei pra ele. Convém. Exemplos? A ditadura de Maduro, o terrorismo de Hamas, ou se não, os homossexuais perseguidos por Che Guevara. Enfim, são um dos exemplos aí. Continuando a história. Esse servidor que foi lá pra poder apurar essas denúncias, lá na Ilha Marajó, em 2007, enquanto ele estava investigando, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Ou seja, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Nos Estados Unidos, o cara que estava preso, que tinha uma blacklist, uma lista que ele ia confessar vários crimes, morreu. Engraçado que quando ele morreu, falaram que foi suicídio, o soldado que fazia a ronda, passava em frente à cela dele, não passou. A câmera, que tinha uma câmera que mostrava a cela dele, parou de funcionar. E o cara apareceu morto. Tudo coincidência. O cara morreu. Engraçado, né? O cara estava investigando, estava chegando próximo, pegando provas, teve um acidente de carro. Imagina um acidente de carro no lugar daquele, né? Que quase não deve ter carro. Um lugar super pacato. Não, mas aconteceu isso. Claro que não! Não, não é nada suspeito. Olha, cara, o Putin acabou de dizer que o Nevaldi morreu de morte natural lá na Rússia, né? Morreu. O cara que morreu de morte natural, quer dizer, se enforcou supostamente. E esse cara também é acidente. É. Vai no comentário e diz pra mim o que você acha que aconteceu com ele. Vai lá. Basicamente, quem se coloca contra o tráfico de crianças, o abuso sexual, basicamente, pode pagar com a própria vida. Agora, tempos depois, o Lula, quando assumiu o poder, revogou o programa Abraço e Marajó, que foi feito aí na gestão do Bolsonaro pela Damasco. Mas logo em seguida... Por que o Lula revogou esse programa? Engraçado, né? Por que será que o PT revogou um programa que era dedicado a recuperar, salvar, destruir o mal? Não entendo. Nem entendo. Ele criou um outro chamado Cidadania Marajó. E eu, como deputado federal, fiz um requerimento pro Ministério dos Direitos Humanos pra poder saber, de fato, o que está acontecendo com esse programa e se, de fato, está sendo efetivo o que eles estão fazendo. Enfim, a situação da Ilha de Marajó é muito triste e muito séria. Mas, graças a Deus, ele levantou pessoas pra poder combater esse irmão. Você vê que a realidade de Marajó é uma realidade de prostituição infantil, abuso sexual infantil, famílias que são desestruturadas, mães que têm que criar vários filhos e não conseguem dizer não ao abusador que abusa você mesmo e abusa as crianças. E isso tem se perpetuado de geração em geração na realidade local. Esse aqui é o Instagram deles, Instituto Akashi. E você pode fazer a sua doação através desse Pix. Eu já fiz aqui a minha doação e, como diz Mara Tereza de Calcutá, o que eu faço é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor. E o meu desejo é que agora o Brasil se una, que vários olhos se abram e que as pessoas não debochem de quem denuncia o abuso sexual. E, principalmente, a gente veja as coisas muito além de direita e esquerda. E não apoia ou seja contra porque é de A ou de B, mas porque é um dever moral de ajudar uma causa que, no fim das contas, é humanos que estão sendo vítimas. E, muitas das vezes, indefesas. É uma coisa, sim, que a gente olha e fala assim, realmente, a gente fica sem palavras, né? Sem palavras. Mas o problema, pessoal, é que isso acontece direto. Por exemplo, agora que está tudo acontecendo, vamos ver isso aqui. Olha aqui. Espera aí. Vamos lá. Há dois dias começou uma conversa importante sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas Ilhas do Marajó. A realidade é mesmo muito triste e é importante dizer que essa violência é antiga e se espalha por todo o Brasil. Não está só no Marajó. Por isso, eu gostaria de convidar vocês a conhecerem a campanha Construindo Histórias, feita em 2019 pelo Instituto Liberta, com a Fafá de Belém, que mostra como nós podemos quebrar o ciclo de exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos juntos e juntas transformar essa cultura e mudar essa realidade. Junte-se a nós nessa jornada. Agora, pergunta, por que não se juntou com a Damari? Por que se juntou com o Bolsonaro? Por que diziam que era tudo mentira? Por que foram para cima da mulher? Rapaz, a Damaris foi perseguida, foi caçada, foi xingada, foi humilhada por essas pessoas que agora elas conseguem ver o que está acontecendo e agora mudam de ideia, agora elas querem fazer alguma coisa. Então a gente vê o nível pessoal. E isso, pessoal, está no mundo todo. Essa maldade, ela está no mundo todo. Tanto o Bolsonaro no Brasil tentou terminar com esse problema, como o presidente Donald Trump nos Estados Unidos tentou terminar com esse problema. O presidente Donald Trump nos Estados Unidos, ele fez aquela força-tarefa aonde juntava todos os estados e todo mundo para entrar em contato, para conseguir, porque muitas das vezes você tem um estado que tem uma lei diferente do outro estado, então é muito problemático. Então o presidente Donald Trump, ele conseguiu criar um gabinete aonde todos se comunicavam, você não tinha problema. Então todos estavam juntos na comunicação e conseguiram derrubar vários e vários e vários ringues do mal. E tem aquele filme, o Son of Freedom, que você viu exatamente isso acontecendo. Então isso não é só no Brasil, vocês viram aqui nos Estados Unidos como a tal da Tabata diz que é para pobre, não tem nada a ver com pobre. Aqui são pessoas bilionárias que faziam isso o tempo todo. Isso não tem nada a ver com pobreza, isso tem a ver com maldade, perversidade. E claro, um governo frouxo que não faz o que tem que ser feito. Um governo que está preocupado com mentiras, um governo que está preocupado em ganhar um troféu nobre da paz e não se preocupa com o seu próprio povo. Não briga pelo povo, não briga pelo povo brasileiro. Olha, tem mais gente morrendo no Brasil por ano do que em Hamas, do que em Gaza, em todo o ano. Vai terminar o ano e nós teremos mais pessoas assassinadas no Brasil do que pessoas assassinadas em Gaza. E o que o presidente do Brasil vai dizer? Quer dizer, deveria todo mundo no mundo dizer que o Lula é um genocida porque o povo brasileiro está sendo desimado todos os dias? O que acontece? Então nós precisamos abrir a mente e vamos falar mais sobre essa ilha de Marajó porque tem muito mais coisas. A gente pode usar esse exemplo junto com a ilha do inferno aqui nos Estados Unidos e as pessoas entenderem. E eu não estaria surpreso que por trás dessas crianças não são pessoas bilionárias, milionárias, poderosas, nada com pobreza. São pessoas super ricas que fazem isso com os pequenos como foi feito aqui nos Estados Unidos e está sendo feita no Brasil. Como o Bolsonaro tentou vencer esse problema, o Trump também tentou vencer esse problema. Infelizmente, o sistema tem muitos deles por trás. Muitos deles. E não quer que essas coisas aconteçam. Então Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e veja agora no vídeo 2, o vídeo número 2 vai chegar daqui a pouquinho para você assistir também.